Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui nesse horário para levar até vocês as respostas, as coisas que vocês perguntam, as dúvidas que vocês têm e a gente tenta sempre esclarecer aqui. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e direito previdenciário é uma coisa extremamente importante porque trata da vida da gente, então todo mundo que trabalha vai acabar se aposentando um dia, então a gente vai tratar hoje e eu já já vou dizer para vocês com quem é que eu vou tratar de direito previdenciário no dia de hoje. Lembrando a todos vocês que as perguntas podem ser enviadas para os seguintes endereços, vocês podem usar o nosso WhatsApp ou vocês podem usar o nosso e-mail, vocês perguntam e sempre tem um advogado, um promotor, um professor aqui para responder, está bem? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, daí você entra ali no site da TVE e clica lá onde diz TVE ao vivo, daí você fica assistindo o programa ao vivo como quiser, aonde estiver, está bem? Então, bem, eu falei para vocês que hoje eu ia avisar quem é que está aqui conosco e está aqui conosco um companheiro de muitos e muitos tempos aqui na TVE, ele praticamente iniciou aqui as perguntas, as respostas sobre direito previdenciário, estou falando do doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, tudo bem doutor? Olá Machado, olá a todos os nossos telespectadores, não é mentira meu amigo, me lembrando agora certamente mais de 15 anos participando com muito orgulho e com muita satisfação desse programa que eu adoro tanto. Consumidor em Pauta é uma alegria estar aqui para trazer e levar informação para os nossos telespectadores sempre com muita responsabilidade, sempre cuidando na informação que a gente presta porque a gente acredita que os telespectadores acabam confiando obviamente naquilo que a gente fala, então eu sempre tenho muita responsabilidade e muito cuidado quando eu presto qualquer informação, quando eu respondo a qualquer pergunta aqui no programa. É verdade, as pessoas realmente prestam muita atenção nas respostas que a gente dá aqui, que os profissionais dão aqui, para que, porque elas, realmente as pessoas perguntam porque acreditam exatamente no programa, está bem? Falando em perguntas, doutor Gustavo, vamos lá então para as perguntas do dia, que nós temos muitas aqui, eu vou ter que colocar os óculos para ler aqui um pouquinho e vou falar da pergunta da dona Nilze, que mora em Cachoeirinha. Bom dia, dona Nilze. Tem um filho autista com 17 anos, é autista severo, usa ainda fralda. Eu cuido dele e meu esposo faz trabalho autônomo. Solicitamos auxílio ao INSS, mas foi indeferido, pois dizem que ele terá melhora. Eu já tive 20 anos de carteira assinada, mas hoje não mais. Pedi a aposentadoria e foi negada. Pergunto, autista severo pela qualidade de vida, não teria esse benefício assegurado por lei? Não teria, doutor Gustavo? Para ver como esse nosso programa, ele tem um cunho informativo, um cunho social. É muito triste a situação da nossa telespectadora. O seu filho, pelo que a senhora nos conta, tem severas dificuldades no seu dia a dia e não está conseguindo um benefício previdenciário. Vou lhe explicar a situação. Para que qualquer pessoa tenha um benefício previdenciário, é necessário que tenha contribuído em algum momento da vida. Seu filho, o que tudo indica, nunca contribuiu para o INSS. Ele pode ter o que nós chamamos de benefício assistencial, que é um benefício devido àquelas pessoas que não pagaram o INSS. Ele é um benefício de cunho assistencial. Só que há requisitos para receber esse benefício. O primeiro requisito é ter uma incapacidade de longa duração. Parece o caso. Parece o caso. Acredito que a perícia do INSS esteja equivocada. O segundo requisito é que este benefício só é devido a pessoas, a famílias de baixa renda. Então, nós temos que saber qual é a renda mensal do grupo familiar para verificar, então, se a sua família se enquadra nas condições para que seu filho receba esse benefício. Agora, é muito provável que sim, porque no cálculo da renda per capita do grupo familiar, é possível sempre se excluir daquelas despesas ordinárias que se tem com o próprio incapaz. Então, eu aconselho que a senhora, não obstante a resposta negativa do INSS, procure um advogado da sua confiança ou até mesmo a defensoria pública e apresente a situação porque, muito provavelmente, seu filho terá, sim, ao contrário do que disse o INSS, direito ao benefício. A pergunta agora é da dona Olga, e a dona Olga mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ela diz assim, Sim, meu esposo montou sua empresa MEI há 13 anos. Desde então, não contribui mais para o INSS. Tem como pagar retroativamente para recuperar um pouco desse tempo? Tem ou não tem, doutor? Dona Olga, a primeira resposta é sim. É possível pagar em atraso, desde que a pessoa comprove que exerceu uma atividade remunerada, que, em princípio, é o caso do seu esposo. Porém, dona Olga, e vale essa resposta aqui, essa informação para todos os nossos telespectadores, poder recolher em atraso, em tese, é possível. Porém, é sempre necessário analisar se vale a pena pagar em atraso. Por quê? Porque muitas pessoas, mesmo que recolham INSS em atraso, continuarão sem direito de se aposentar e terão que esperar a idade mínima para poder atingir o direito à aposentação. E muitas vezes a pessoa atinge a idade mínima e já tem o número de contribuições necessários. De modo que não valeria a pena recolher em atraso. Então, é sempre necessário fazer essa análise, fazer um planejamento, analisar a situação concreta antes de responder. Mas, em tese, é possível. Agora, resta ver se vale a pena ou não. Eu fico contente aqui com o programa Consumidor em Pauta, porque ele tem três pessoas que respondem sobre direito previdenciário. O doutor Luiz Gustavo Ferreira Amos, o doutor Tiago Kidrick e a doutora Luciana. Então, qualquer um deles chega aqui e dá verdadeiras aulas de direito previdenciário. Isso é muito bom. Temos aqui a pergunta do Sr. Edson. Ele mandou duas questões. Uma sobre precatórios e outra sobre vale alimentação. Como a pergunta era um pouco longa, eu mandei para o doutor Luiz Gustavo para ele ler antes e depois responder. A pergunta é a do Sr. Edson, doutor Luiz Gustavo. Sim, eu tive acesso à sua pergunta, Sr. Edson. Espero que o senhor esteja nos acompanhando. E o senhor traz duas perguntas. Uma envolvendo uma questão de precatório e outra envolvendo uma questão de vales alimentação. Porém, Sr. Edson, o senhor não traz elementos suficientes para que a gente responda adequadamente a sua pergunta. Precatório é a forma como o Estado, Estado, União, Município, enfim, paga suas dívidas depois de ter perdido uma ação judicial. Só que o senhor não me informa qual é a ação judicial. O que o senhor estava discutindo. O senhor até refere que houve o trânsito em julgado. Agora, eu não sei se o senhor ganhou ou perdeu. Trânsito em julgado é quando não há mais o que se discutir. Terminou o processo. Mas o senhor precisa, Sr. Edson, nos mandar mais informações sobre as duas questões. Tanto a questão do precatório quanto do vale alimentação. Que aí, numa próxima oportunidade, eu lhe prometo que eu lhe respondo adequadamente. Com os dados que eu tenho até agora, não foi possível. Está bem? A dona Neuza, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte. Eu gostaria de esclarecer. O meu marido se aposentou há 20 anos e, na época, sua aposentadoria era de dois salários mínimos mais R$ 20. Agora, ele recebe R$ 520. R$ 1.520. Está certo isso? O que devo fazer a respeito? Pergunta a dona Neuza, doutor Luiz Stavro. Dona Neuza, a sua pergunta ou a sua dúvida é a dúvida de milhares de pessoas que repetem constantemente. Eu me aposentei ganhando cinco salários mínimos, hoje ganho dois. Meu pai se aposentou ganhando três salários mínimos, hoje ganha um. Isso é possível? Infelizmente, é possível. Por quê? Porque os benefícios pagos pela Previdência, de valor superior ao salário mínimo, eles não necessariamente têm o mesmo reajuste que é dado ao salário mínimo. Hoje até é um pouco diferente. Hoje acontece isso. Mas durante muito tempo não havia essa equiparação. Portanto, nós tínhamos dois segurados da Previdência. Um que se aposentou ganhando salário mínimo e o outro que se aposentou ganhando dois salários mínimos. Como quem ganha dois não recebe o mesmo aumento que é dado ao salário mínimo, o que acontece? Um dia eles haverão de se encontrar. Quem ganhava dois vai passar a ganhar apenas um. Esse foi um problema verificado na Previdência durante muito tempo. Desde alguns anos já está se tentando evitar isso. Por esse motivo que houve tanta preocupação quando se divulgou a possibilidade de acabar com a desindexação. É esse o problema. Mas, por enquanto, pelo menos, não temos mais risco de que isso venha a ocorrer num futuro próximo. Mas, infelizmente, não há como recuperar o passado. Então, por isso, aquelas pessoas que se aposentaram ganhando dois ou três salários mínimos e que hoje estão ganhando apenas um, infelizmente, não há o que ser feito. Doutor Lúcio Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem pequeninho mesmo. É só o tempo para o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Olá, estamos de volta. E o programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está respondendo às perguntas que vocês nos mandam durante a semana. São muitas as perguntas, então, a gente vai selecionando todas e todas serão respondidas certamente. Doutor Luiz Gustavo, a pergunta agora é de uma pessoa anônima. Minha irmã, que é inválida, foi chamada pelo INSS para fazer perícia por conta da aposentadoria por invalidez. Sei que é muito complicado tirá-la de casa, só que é muito complicado tirá-la de casa e não tenho condições de contar com uma ambulância para levá-la. Se ela não for autorizada, se não for fazer a perícia, corre o risco de perder a aposentadoria. O que posso fazer para que isso não aconteça? Tem alguma solução, doutor Luiz Gustavo? Tem. Como já dizia minha avó, só uma coisa não tem solução ainda. Tudo tem solução. A senhora deve entrar em contato com o fone 135 da Previdência e explicar a situação. A perícia deverá ser feita na sua casa. Um perito do INSS vai ter que se deslocar até a sua casa para fazer a perícia. Se o segurado não tem condições de ir até a Previdência, a Previdência deve ir até o segurado. Agora, é importante, se a senhora nada fizer, a sua irmã vai perder o benefício. vai ser suspenso, podendo até ser cancelado. Mas, então, a senhora tem que documentar. Se a senhora ligar para o 135, a senhora tem que anotar o dia que ligou, o horário que ligou, como foi, se lhe der um protocolo. Tudo isso tem que ser anotado. Ou, então, vá até uma agência do INSS, ou do seu município, e explique a situação. Mas o importante é documentar. Porque, se não acontecer a perícia e o benefício for suspenso, é possível, via ação judicial, fazer com que ele volte a ser pago. Mas é direito do segurado fazer a perícia na sua casa quando não houver condições de locomoção até a agência. Tomara que essa pessoa anônima vá até a Previdência, ligue para lá. Porque o brasileiro, lamentavelmente, é sempre assim, né, Dr. Gustavo? Ele trata das coisas de uma maneira X ou Y e, no fim, acaba não tendo muita preocupação com a sua aposentadoria. Quando chega na hora de se aposentar, aí vai correr bastante. É assim, né? Sem dúvida. É que o grande problema, Machado, é que nós não temos, aqui no Brasil, uma cultura no que diz respeito à Previdência. Nós, muitas vezes... Agora, está mudando um pouco. Mas o que que a gente se... Com o que que nós nos deparamos nos nossos escritórios no dia a dia? Com pessoas que só pensaram em trabalhar durante a vida. E isso não está errado, obviamente, mas não pensaram em cuidar da aposentadoria. E aí, quando chega o momento de requerer o benefício, a pessoa não tem documento ou aceitou trabalhar sem que contribuíssem ou exerceu uma atividade de profissional autônomo e não contribuiu porque não se preocupava com a aposentadoria. Então, hoje, é muito importante que o senhor, a senhora que nos acompanham, que ainda estão prestes a se aposentar ou mesmo para quem falta algum tempo, cuidem dos seus documentos. Cuidem do seu tempo de serviço. Verifiquem de tempos em tempos no INSS se o seu empregador está pagando as contribuições previdenciárias. Tudo isso, tudo que for feito antes vai facilitar a sua vida no momento de requerer o benefício. Temos aqui a pergunta da dona Raquel. Ela diz o seguinte, meu marido faleceu e descontava INSS há pouco tempo, um ano apenas. Vou ter direito à pensão por morte? O que posso fazer? Pergunta a dona Raquel, doutor Luiz Gustavo. Dona Raquel e telespectadores, uma contribuição só torna o cidadão segurado do INSS. Uma contribuição apenas. Porém, para concessão de alguns benefícios se fazem necessárias algumas contribuições mensais, nos casos 12, 6, enfim. Mas com uma contribuição o cidadão já se torna segurado do INSS. se o seu esposo faleceu quando ele era segurado do INSS e ao que tudo indica sim, a senhora tem direito à pensão. O que nós teremos que ver é se essa pensão vai ser paga por mais ou por menos tempo. Por quê? Porque se o cidadão que morreu ao longo da sua vida toda ele contribuiu menos de 18 vezes, menos de 18 meses ao longo de toda a vida a pensão será paga por apenas 4 meses. Agora, se o seu esposo ao longo da vida pagou mais de 18 contribuições, a senhora poderá até mesmo receber esse benefício para sempre. então é essa a questão. Mas, enfim, a senhora tem direito à pensão, o que resta saber é o tempo que a senhora vai recebê-la. É, ele contribuiu durante um ano, doutor Gustavo, então, já está quase, né? Isso, ela fala que ele contribuiu 12 meses quando faleceu. Agora, nós temos que olhar se talvez lá na juventude, por exemplo, ele não contribuiu. Então, nós temos que ter 18 contribuições ao longo da vida inteira. Se ele tiver só 12 contribuições, ou melhor, se ele tinha só 12 contribuições, bom, aí a senhora vai receber a pensão por apenas 4 meses. A dona Maristela, ela pergunta o seguinte, meu sogro sempre dependeu do meu marido, mora com a gente há mais de 10 anos. Agora, o meu marido faleceu e eu gostaria de saber, a pensão por morte será dividida entre nós dois, ou seja, entre ela e o sogro dela? Não, nesse caso, apenas a senhora tem direito à pensão. Nós temos escalas de dependentes previdenciários. Na classe 1, nós temos a esposa, o filho menor, o companheiro, companheira. Na classe 2, é onde se encontram os pais. Uma classe, dependentes de uma classe, excluem os dependentes de outra. Como a senhora está na classe 1 e o seu sogro na classe 2, nesse caso específico, apenas a senhora é que terá direito à pensão. Temos a pergunta aqui de um anônimo. Ele diz o seguinte, doutor Gustavo, sou aposentado por invalidez, mas preciso voltar a trabalhar para dar conta das despesas que tenho. Posso trabalhar tendo esse tipo de aposentadoria? Ele é aposentado por invalidez. O que devo fazer? Pergunta essa pessoa anônima. O senhor não pode trabalhar estando recebendo aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez, ela exige incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade. Se o senhor tem condições de realizar alguma atividade, o senhor não pode, então, estar recebendo aposentadoria por invalidez. Se o senhor voltar a trabalhar e o INSS descobrir, seja porque o senhor vai ter contribuições previdenciárias novamente, seja em função de alguma denúncia, qualquer coisa, o senhor corre o risco de perder a sua aposentadoria por invalidez. Temos aqui a pergunta do senhor Marcos. Há pouco tempo comecei a trabalhar em um segundo emprego, também com carteira assenada. Pago o INSS nos dois e gostaria de saber se em dois descontos a minha aposentadoria será maior. Gasto um salário, ganho um salário mínimo em cada um dos empregos. E daí? Não há dúvidas. Se o senhor tem duas atividades, o senhor contribui em função das duas atividades. Então, nós vamos pegar, por exemplo, o mês de outubro, mês passado. Lá no seu Quinis, lá no INSS, no mês de outubro, vão entrar duas contribuições previdenciárias que serão somadas no momento da concessão da aposentadoria. Porém, há uma questão muito importante. O valor da aposentadoria, ele não corresponde à remuneração no momento da aposentadoria. É uma média contributiva. Então, veja bem, é uma média que traz contribuições desde 94 para cá. Então, se o senhor passou a vida inteira contribuindo sobre um salário mínimo e agora o senhor começa a contribuir sobre dois, talvez isso não faça diferença alguma e o senhor venha a se aposentar com o salário mínimo. Pode acontecer isso? Pode, mas em função da média. Agora, se o senhor contribui hoje sobre dois salários mínimos, tudo isso vai ser considerado no valor. Agora, se vai fazer diferença ou não, depende muito da sua média ao longo da vida. Então, é melhor ele levar para um advogado especialista ou para algum escritório ou para alguma coisa para saber exatamente o que precisa fazer. Hoje, Machado, na verdade, desde a reforma da Previdência em 2019, o planejamento previdenciário passou a ser de suma importância. Todos que estão prestes a se aposentar, mesmo para quem falta um tempinho, é muito importante hoje consultar um advogado da sua confiança para entender como é que está a sua vida previdenciária, para ver se vale a pena fazer alguma coisa para aumentar o benefício, se não adianta fazer nada, se deve reduzir contribuições. Há casos, Machado, em que o cidadão poderia até parar de contribuir, porque ele só está esperando a idade para se aposentar. Ele já tem o número de contribuições, faltam menos de 12 ou 24 meses para ele se aposentar, ele poderia até parar de pagar. E a pessoa continua fazendo um esforço danado, muitas vezes, para continuar contribuindo. Eu atendi bem rapidinho. Eu atendi uma senhora no meu escritório essa semana, e ela está esperando completar 62 anos para se aposentar, aposentadoria por idade. Ela já tem 20 anos de contribuição e ela paga um valor altinho para a Previdência. Nós olhamos e eu disse para ela, não, a senhora não precisa mais pagar. E ela paga como contribuinte facultativo, ou seja, ela paga porque ela quer. Ela vai parar de pagar esses 12 meses e ela vai economizar mais de 12 mil reais. Por quê? Porque ela procurou um advogado, a gente fez a análise e disse para ela que ela pode parar de pagar. Se ela continuar a contribuir, não vai mudar nada o valor da aposentadoria dela. Então, ela parando de contribuir, ela vai se aposentar com o mesmo valor e vai economizar cerca de 12 mil reais. Às vezes, a pessoa continua contribuindo, por exemplo, no salário mínimo e prejudica o valor da aposentadoria. É mesmo. Sim, mas nós poderíamos levar um programa inteiro falando de planejamento previdenciário apenas. Agora, como nós não temos esse tempo todo, fica só a dica. Pessoal, muitas vezes, o custo de uma consulta com um advogado, com um contador, vale muito a pena. Então, procurem se informar, levem a sua vida contributiva para alguém que possa analisar e fazer um planejamento previdenciário. Com toda a certeza, o senhor e a senhora não haverá de se arrepender. Doutor Gustavo, eu vou lhe fazer a pergunta da dona Isabel aqui, eu vou lhe dar um tempo máximo de dois minutos, um minuto e meio mais ou menos para que o senhor responda. A dona Isabel pergunta o seguinte, tenho glaucoma e há pouco tempo pensei e precisei fazer uma cirurgia para corrigir o deslocamento da retina. Posso pedir aposentadoria por invalidez? O que preciso fazer? em menos de dois minutos, me lembro bem porque eu estava no estádio, meu time fez um gol e passou adiante na Libertadores da América que depois nós nos sagramos campeões. Mas vamos lá, é tempo suficiente um minuto. a senhora, se tem um problema de visão, seja ele qual for, se a senhora não tem condições de trabalhar e a senhora contribui para o INSS, a senhora tem direito a benefício por incapacidade. Se essa incapacidade for permanente, a senhora tem direito a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. Se essa sua incapacidade é apenas temporária, a senhora pode ter direito ao benefício de auxílio-doença. Mas se a senhora está incapacitada para o trabalho, a senhora tem direito. O que não pode é confundir doença com incapacidade. Não há nenhuma doença que por si só gera direito ao benefício. Tem que provar que tem a doença e que essa doença gera uma incapacidade laboral. Aí sim, o segurado tem direito ao benefício. Chegamos ao final de mais um Consume do Rimpótero. Esqueci de avisar aqui que o doutor Gustavo tem. Todo mundo tem. É um defeitozinho assim. Ele é agremista do que a gente vai fazer. Mas, então, não estou brincando, doutor Gustavo. Gostaria de lembrar a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui com mais uma... Vou voltar na segunda-feira apresentando mais um Consumidor em Pauta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho